Orgulho da mídia que te faz acreditar que hoje o pai tá jóia Pra nós Jóia Pra nós Abunda pra frente, bota a mão no joelhinho e faz o jóia pra nós Pra nós Jóia, quer jóia? Faz o jóia pra nós 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 Na frente coloca a mão no pompôzinho do jóia pra nós Jóia pra nós Que é isso que elas querem? Que é isso que elas temem? Vai de ladinho Vai bem gostosinho Que o pai tá perdido e tá com falta de você E ele tá querendo te dar mais carinho E se você voltar pra casa você vai ter muitos carinhos Sei que cê pede e vem Vai coelhinha Que o pai aqui tá hoje e tá querendo te ver bem Não manda joinha se você não quer meu bem Que o pai aqui tá hoje e tá querendo te ver bem Que o pai aqui tá hoje e tá querendo te ver bem Não manda joinha se você não quer meu bem Não manda joinha se você não quer meu bem Que o pai aqui tá hoje e tá querendo te ver bem Não manda joinha se você não quer meu bem E o pai aqui tá hoje e tá querendo te ver bem Vai coelhinha Dança pra cá também Que o pai aqui tá hoje e tá querendo te ver bem Vai coelhinha Dança pra cá também Que o pai aqui tá hoje e tá querendo te ver bem Vai coelhinha Dança pra cá também Que o pai aqui tá hoje e tá querendo te ver bem Vai coelhinha Dança pra cá também Só manda joinha joinha se você não quer Vai coelhinha